Fiquem ligados agora em 12 excelentes filmes de Harrison Ford Em 1977, Guerra nas Estrelas Em 1981, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida Em 1982, Blade Runner, o Caçador de Androids Em 1984, Indiana Jones e o Templo da Perdição Em 1989, Indiana Jones e a Última Cruzada Em 2006, Firewall, Segurança em Risco Em 2008, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal Em 2011, Cowboys e Allens Em 2014, Os Mercenários 3 Em 2015, Star Wars e o Despertar da Força Em 2017, Blade Runner 2049 Em 2020, O Chamado da Floresta